Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Hoje estou aqui na Praça Central, na Praça Rui Barbosa. Está aqui ao meu lado o Débora Toledo e o Alexandre, que é responsável pela sala de decoração aqui na Praça Central. Vou começar primeiramente com o Alexandre, que durante a semana o pessoal ficou entusiasmado, bem emocionado com a quantidade de cores aqui na Praça Central. E eu queria conversar com o Alexandre e até explicar para as pessoas de casa que estão sentindo falta aqui do Pinheirinho, do Papai Noel, do Trenó. E aí o Alexandre aqui está para explicar para vocês de que forma está sendo feita essa decoração e o que ela está representando também aqui na Praça Central. Bom, a cidade de Itapes é uma cidade muito especial por estar na beira da Lagoa dos Patos. Nada melhor do que a gente fazer uma decoração natalina diferenciada, que combine com isso. Esse aqui é um processo de construção coletiva, onde várias pessoas se envolveram. Então tem um trabalho pedagógico, educativo por detrás disso, que é de conservação da praça, de valorização desse trabalho comunitário da sociedade, mas também sobre os símbolos natalinos. Então o que a gente tem aqui é uma expressão artística, através das cores, das luzes, das formas, um pouco diferente e mais provocativa. Porque o Brasil é um país tropical, não é o Polo Norte, onde a gente tem neve constante aqui no inverno. Então a gente tem que adequar esses símbolos natalinos para algo que seja regional, local e que as pessoas se identifiquem. Então num primeiro momento pode parecer estranho, mas no final o que a gente está querendo propor aqui é algo de uma construção de uma identidade chamada Natal das Cores. Então eu creio que isso aí vai atrair o interesse e a curiosidade de muita gente e vai movimentar o turismo, o comércio local. E quem sabe isso não fica como um legado para a cidade manter e atrair novos interessados em celebrar essa festa popular aqui na cidade. A gente tem um projeto bem grande com essas instalações coloridas nas árvores, a gente tem os objetos que foram construídos no Natal da edição passada, que também vão vir para cá, vão começar a chegar. Então a gente tem os anjos, tem barcos esse ano, tem animais da lagoa, nós temos os pinheiros. Então o público tem que esperar um pouquinho porque esse processo é um processo feito a várias mãos e cabeças aqui, pensantes. Então no final eles vão ter uma surpresa bem bacana e vão poder ver a praça de um outro jeito. Quem sabe até a gente não comece a fazer um carnaval no Natal e com isso a gente celebrar duas datas com uma só decoração. Eu particularmente estou ficando encantado aqui, nosso estúdio é no segundo andar, ali a gente olha de cima aqui as quantidades de cores e a gente vê o pessoal nas ruas perguntando se está bonita a praça, como deu vida as cores. Cores da vida em qualquer lugar, né Alexandre? Eu acho que assim espalhado por toda a praça fica mais legal ainda. É, a gente teve até alguns retornos aqui das pessoas querendo que essa decoração permaneça durante todo o ano porque é um jeito também de a gente atrair as pessoas para a convivência da praça que é um grande patrimônio da cidade. Então isso aí ajuda a gente a valorizar essa relação do cidadão com os espaços urbanos. Vou conversar também aqui com a Débora Toledo. Débora, a parte agora de programação durante a semana. Hoje à noite, né, está vindo aí o Circo Tol e eu queria que tu apresentasse para o pessoal como é que vai ser a programação ainda, depois de sexta-feira tem outro evento. Isso, seguindo também os moldes de que a escola sai de trás dos muros, sai, a escola sai de dentro e vem para a praça, né, junto com a comunidade. É isso que a gente trabalha na Secretaria de Educação, várias vezes a gente colocou. E hoje eu ainda li, o prefeito ainda disse que quem sabe daqui a alguns anos as escolas não têm muro, né, que sonho, a comunidade, a escola ser aberta à comunidade. Nós não temos um espaço nas escolas onde comporte toda a comunidade escolar da cidade, então por isso essa é a nossa proposta de vir para a praça. Nós já fizemos o acampamento, né, que é um, eu acho que uma quebra de paradigma, tu sair de dentro da escola, criar toda essa nova, é uma construção, né, o Ronaldo. E as pessoas, claro que tem toda, tudo que é novo, ele gera sempre uma reação, toda ação gera uma reação. Não se espera 100%, mas eu acho que a comunidade entendeu, ela vem. Então hoje a gente, é uma das atividades de encerramento do ano letivo, hoje à noite, começa às 20 horas e 30 minutos com a apresentação da nossa banda municipal, que é composta por alunos das escolas e também pelo Circo Up, que são alunos das escolas, que tem o projeto, que a assistência social tem esse projeto, e eles vão abrir o espetáculo que antecede o TOL. E às 21 horas o TOL. E na sexta-feira nós temos que, que encerramos realmente o ano letivo, que é as atividades das escolas, que vêm e vão fazer atividades artísticas, são apresentações artísticas na sexta-feira, a partir das 20 horas, também aqui na Praça Central. Então fica o nosso convite para a comunidade, né, e a nossa gratidão também. Eu acho que uma coisa muito importante é a gratidão à comunidade, por nós utilizarmos esse espaço, estarmos aqui e a comunidade vir e prestigiar, estar junto conosco, né, que eu acho que é o mais importante. É, está feito o convite para vocês, acho que todos deveriam cruzar aqui na praça, para dar uma olhadinha, ver como é que está, a grama está toda paradinha, onde eu vi aqui, onde eu cheguei da parte da tarde, tinha gente fazendo piquenique aqui. Isso, tu não via com frequência, né? Eu, particularmente, depois que terminou o acampamento, que a praça ficou sem nada, parece que dá uma sensação, assim, de fim de festa. E agora a alegria retornou. E eu vou lançar um desafio para o ano que vem nós não fazermos o Natal das Cores só na praça, mas nas ruas. Eu acho que a gente tem que construir com a comunidade, de nós enfeitarmos as árvores nas ruas, enfeitarmos as lojas, não sei. Eu acho que a gente tem que construir e pensarmos junto essa construção para o próximo ano, ampliar ao entorno da praça. Vamos começar com o entorno da praça e depois a gente amplia para a cidade o Natal das Cores. Amanhã já começamos com a instalação da iluminação, hoje já começamos com as demais peças que vêm, né, que estão sendo feitas ali no galpão. Então, a partir de amanhã até sexta está concluído. E sexta é o grande lançamento, digamos assim, do Natal das Cores, né? Falando só rapidamente aqui, Alexandre, as luzes dão um efeito especial também, né? A gente já está bonito do jeito que está, mas as luzes dão, ele tem um valor também. É muito interessante essa questão de trabalhar com instalações artísticas na praça por conta disso. Durante o dia a gente tem um efeito e à noite a gente tem um outro completamente diferente. Então, a cada hora do dia as pessoas vão poder ver a decoração se transformando. A iluminação, ela dá todo um clima, ela atrai o olhar das pessoas, ela cria ambientes para as pessoas conviverem, permanecerem mais na praça e a cidadania realmente acontecer através da ocupação desses lugares públicos. E eu não poderia deixar de lembrar que a exposição do Silvio Rebello aqui no Prédio do Turismo continua aberta e quem não conhece ainda o legado de cores do Silvio Rebello é uma oportunidade grande, vai até o dia 21 de dezembro e é uma oportunidade única de um acervo que pertence à comunidade toda, mas está dentro de coleções particulares. Então, agora é o momento que isso aí se tornou público e faz parte e nos inspira a trazer as cores para a praça. E está aberto o convite, vim até a praça hoje de noite, então, com o TOL, vai ter às 20h30 e depois, sexta-feira, também, com o encerramento do ano escolar, que é o Icna Praça. A partir das 20h. O TOL vai se apresentar às 21h, nós vamos ser pontuais, né? A partir das 21h o TOL estará, mas antes nós faremos a abertura com a banda, valorizando também os nossos alunos e o Circo Up. O TOL vai se apresentar às 21h, nós vamos ser pontuais, né?